Boa tarde pessoal, sejam bem-vindos ao meu Instagram, eu sou Alan Carlos, adestador de cães e vim aqui para a gente conversar um pouquinho sobre os cães muito medrosos que vai ser o tema que a gente vai estar participando nessa segunda-feira às 19h a gente vai manter aí o nosso... Fala Moura, você já está aí meu parceiro? Fala Brenda, Gabi, isso aí galera, vamos chegando aí para a roda aí que a gente vai começar nosso papo lembrando a todos que segunda-feira a gente vai fazer uma conversa no Instagram a respeito sobre os cães medrosos então gostaria que vocês pudessem já estar comentando aí às vezes nesse momento eu não vou responder cada pergunta que vocês fizerem mas mais à frente eu vou anotar nas perguntas aqui e logo em seguida eu trago isso para vocês aqui também é um teste para eu ver se está passando no... consigo fazer o link aqui direto Fala Selby, mandando joinha, que coisa... está bonito, Alan Carlos? deixa eu ver se aparece aqui no meu computador, é isso que eu preciso Fala Ana! Me descobriu aqui de surpresa, né Ana? Gostei de ver, seja bem-vinda aí também Ana, já estamos fazendo um teste aqui preparando para segunda-feira sobre os cães medrosos que vai ser o estudo de casa da Rafaela Então a gente já está por aqui fazendo um teste para ver como é que vai aparecer aqui para minha mídia Estou presente Se alguém tiver alguma dúvida aí a respeito dos cães Sejam muito bem-vindos! Olha só a senada E... Cauã! Cauã é parceiro! Eu sei que está com uma filhotinha aí, se não me engano o nome é Maggie Está dentro? Fala Douglas! Ô meu parceiro! Aquele cão de guarda, estou de olho nele, hein? Fica ligado aí, hein, rapaz? Qualquer coisa eu posso ser seu figurante aí, quando ele estiver treinado eu vou ser o figurante bandido que vou invadir sua casa e quero que esse cachorro me morda Claro que eu vou estar protegido, né? Eu não vou dar esse mal aí Tá, pessoal? Então hoje aí a gente está puxando um ensaio, né? Do tema já na segunda-feira A gente vai estar aí a cada semana, provavelmente a cada segunda-feira Fala Douglas! A cada segunda-feira a gente vai estar discutindo um tema em específico Tem um grupo de protetores que resgatam animais, o Douglas já está aí, a Ana Clara também já está aí Então toda semana a gente vai estar discutindo um tema Só que para isso a gente já vai estar iniciando aí, se utilizando de estudo de caso Infelizmente não dá para atender a todas as perguntas, responder todas as perguntas que aqui vão aparecendo Mas depois eu vou vendo, vou anotando, pode ser tema para uma outra live em um outro momento Então a gente está caindo dentro disso aí A Selva está trazendo aí que a Meg morde muito, mas muito Vamos precisar fazer um exercício aí Eu utilizo dois exercícios específicos aí Para a gente trabalhar os cães que mordem muito Então hoje também fazendo ensaio Fala Douglas! Seja bem-vindo aí também Então o tema da segunda-feira Vamos se preparando aí segunda-feira às 19h A gente vai falar sobre cães muito medrosos Na minha prática como adestrador Uma coisa que sempre me dá muito trabalho Eu considero assim, os cães que mais exigem do meu trabalho São os cães ou que nasceram medrosos Ou que por algum motivo, por algum trauma, ficaram medrosos Já eram cães bem submissos E dessa forma eles apresentam algum desvio de comportamento Por conta do medo Então a reabilitação desses cães muito medrosos Exige um pouco mais de perspicácia de quem está lidando com esse cão Exige um pouco de sensibilidade Que são cães que não dá para a gente fazer a mesma pegada De um cão imperativo Que tudo que você joga, o cão imperativo vai lá e resolve Então a gente precisa trabalhar um pouco essas questões É um cão que exige muito cuidado, muito manejo E acima de tudo delicadeza Os cães medrosos não adianta tentar ir na tora Como a gente costuma dizer que na tora não cai bem Mas a gente vai falar dos cães medrosos na segunda-feira às 19h Já que a Selby está trazendo aí essa questão dos cães que mordem muito E no caso dela é um filhote E um filhote de parece que um mês, indo para dois meses Fala, Carininha, seja bem-vinda Os cães, filhote, já por natureza ele conhece o mundo através da boca Igual o bebê que depois vai crescendo E aí primeiro é o chupeta, dedo na boca E assim por diante Os cães também tem esse mesmo costume De tudo que vê pelo chão ele quer mordiscar Se vê a gente ele quer mordiscar Nos cães tem uma questão que varia um pouco Que é o instinto animal É o instinto do cão desde filhote Além de morder é um pouco já treinando para a disputa de hierarquia Que vai suceder naquela residência que ele vai estar instalado É importante aí a gente saber Que todo cão desde que chega numa residência E para ele todos nós somos cachorros A gente consegue diferenciar Eu sou humano e ele é cachorro Para o cachorro não, todos nós somos cachorros E aí a gente precisa aprender a falar a linguagem do cão Para poder passar um pouco de respeito Para exigir obediência Para poder liberar algumas brincadeiras E para poder bloquear algumas brincadeiras Então eu sempre deixo aí alguns exercícios específicos para mordida Para que a gente possa estar continuando A Júlia está aí na área falando do bote Que também é medroso O da Júlia ainda tem uma característica Ele é medroso É desconfiado Só que ele responde muito com mordida Então se a gente pega um filhotinho que já é medroso A gente precisa trabalhar numa linha bem tranquila Fala Roberta João Gabriel Precisamos trabalhar Vai entrando para a conversa aí A gente vai se falando aí Precisamos aprender a trabalhar com os cães medrosos Tão logo cedo Porque uma vez que esse medo Cada vez ele vai aumentando Num dado momento Como o ser humano não sabe lidar com a reação desse cão Ele acaba por disparar Porque primeiro o que acontece O cão que é muito medroso E aí a gente vai lá e tenta forçar uma pegada com esse cão Uma reação natural dele vai ser Bom, ele não sabe falar para Ele não sabe falar chega para lá O que ele sabe de reagir é utilizar a boca dele Então ele ou vai rosinar Ou vai acabar dando uma leve mordida Os cães mais adultos Quando medrosos A mordida é pior A Robertinha está criando cachorro Receba, ela estava com um rotão lá Fera Mas voltando ao assunto aqui Então quando a gente pega um cão medroso De filhote Nossa gente É uma diferença muito grande Porque aí a gente começa a trabalhar A socialização desse cão Como é que ele vai Como é que ele vai estar Aprendendo a ser tocado Porque a gente desde cedo tem que ensinar O nosso cão que é a gente Como dono dele Como líder daquele bando Precisa tocar naquele cachorro Precisa tocar nele Seja para escovar Escovar os dentes Seja para escovar o pelo Seja se um dia tiver uma infecção de ouvido Eu vou precisar lavar aquela orelha Não dá para deixar tudo na mão no veterinário Gente Se o cachorro é meu Eu tenho que estar trabalhando aí Com esse cão também Rocha Lima Seja bem vinda Tranquilo Só de boa aí né Então A gente precisa Aprender a lidar com essas questões Então se a gente já está com um cão filhote Que a gente acha que ele está com medo É porque a gente também tem que diferenciar uma coisa gente O medo É algo que é inato do cão É um cão inseguro É um cão inseguro É um cão que não sabe ainda Como é aquele ambiente Ele não sabe Para participar da vida Eu duvido Raquel Fala Raquel Vamos na área aí Vou puxar a Raquel aqui Vamos ver o que ela vai trazer para a gente aqui Já que a gente está aí Raquel Está com alguma dúvida aí O que você anda aprontando moça? Tá gente Só lembrando aí Quem está chegando aí Só para lembrar Que a gente só está fazendo um teste hoje A gente está fazendo um teste aí Para ver como é que está a live Como é que está a minha conexão Então a gente está falando aqui Temas em geral Conversando um pouco Acabou entrando aí Dos cães que morrem Né Então Raquel está entrando aí Para conversa Acho que ela tem um cão aí Para trazer um caso aí Para a gente também Mas voltando Que mordem Os cães medrosos E que mordem Então Eu sou adepto de que? Se eu estou com um cão filhote Na minha casa Eu costumo dizer Nos exercícios que eu passo Para os clientes Que eu chamo isso De simulado para a vida Então tudo que eu ensino Para o cão filhote É pensando que um dia Ele vai estar grande Ele vai estar grande E aí eu preciso Minimamente Poder tocar esse cão Quando ele estiver doente Quando ele precisar De alguma maneira Acho que seja na minha casa Então eu preciso Ter esse cão Até Tem muita gente aí Que acaba reclamando Que quando eu levo O meu cão para o veterinário É uma praga Porque o cachorro E morde Não sei o que Não sei o que É o cão que não foi Acostumado com toque Gente A gente precisa aprender A tocar nos nossos cães E aí eu já dou A dica de ouro Façam isso Enquanto o cão Está comendo Façam isso Enquanto o cão Está comendo Porque aí você já faz Uma associação positiva Poxa, o cão está lá comendo E aí tem alguém lá Fazendo carinho Tocando no cão Como se estivesse dando Uma injeção Eu mexo na orelha do cão Boto o dedo dentro da orelha Como se eu estivesse limpando Com isso O cão Ele começa a ter Uma associação positiva Com toque Mesmo o cão medroso Se eu estou fazendo isso Desde filhote Depois que está Instalado o medo Está dando muito Reflexo aí, gente? Se tiver Vocês me dão um alô aí Dá um retorno para o Alan Por favor, tá? O telefone da Hermin Está aqui tocando Aqui Zero, zero Esquerda Então, gente Principalmente a gente Trabalhar isso Nessa questão A Júlia está falando Que acho que o Bolt Tem bipolaridade Ô Júlia Eu vou te falar Os cães Não tem esse diagnóstico Não Esse diagnóstico Não é presente Nos cães Gente, vamos pensar Que o cão Ele tem um instinto Que é um instinto animal É um animal irracional Então está no ambiente Ele reage Ao ambiente Então o que a gente Precisa saber É diferenciar exatamente isso Com certeza Tem o gatilho Tem um gatilho Que faz o cão De repente Disparar alguma agressão Não é do nada Tem alguns problemas Neurológicos Que podem afetar Sim Essa questão Do comportamento Do cão Mas agora Ainda não tem Está tranquilo Aqui Está na paz Não Então, Júlia Eu estou só Te informando isso Para cão Tem alguns problemas Neurológicos Que podem fazer Com que o cão Tenha de vídeo De comportamento Enfim Pode até ser Pesquisado a respeito Mas no geral O cão Tem um gatilho Pode ser Por dominação Tem gente Que está Poxa, é ciúme Gente, o ciúme Ele só se estabelece Quando não tem Uma cadeia hierárquica Na casa estabelecida Então A gente precisa Entender a linguagem Do cão O cão só entende Cadeia hierárquica Na casa tem que ter Alguém que manda E para baixo dele Tem a escada É o 0-1, 0-2, 0-3, 0-4, 0-5 Se o cão está na posição 0-2 do ranking Gente, ele só vai Obedecer ao 0-1 E o líder Acabou a conversa Qualquer outro Para baixo Corre o risco De sofrer um rosnado De sofrer uma mordida A Roberta Está aí confirmando O que eu estou dizendo Então A gente precisa aprender A lidar com essas Essas coisas Então Provavelmente A gente marque Na outra semana Para a gente poder Falar um pouco Sobre liderança Que eu acho que Isso precisa ser muito Trabalhado com os donos A Karine está perguntando Se os cães pequenos Mordem mais Então É aquilo que eu já estava falando O cão filhote Conhece o mundo pela boca Igual bebê E ali ele vai mordendo Tudo Vai mordendo tudo E em segunda posição Eles mordem Como já É uma prova Ele já vai fazendo Meio que um teste Para saber como é Que está a cadeia hierárquica Daquela casa Então Se eu sou o líder da casa E o cachorro Está me mordendo Se eu não faço nada Ele instintivamente Me coloca para baixo Nessa cadeia hierárquica E eu não quero isso Com nenhum cachorro meu Quem me conhece Quem frequenta a minha casa Já sabe disso Então O que a gente precisa aprender É lidar Que hora que a gente Corrige a mordida E eu geralmente falo Eu só corrijo uma mordida Na hora que o cão Está insistindo demais Porque eu percebo Que é uma disputa Ele morde Eu consigo tirar Ele morde de novo Eu tiro de novo Ele morde de novo Opa Mudou da característica De conhecer no ambiente E virou uma disputa Ele está querendo ver Qual é a minha Aí eu entro Com uma correção Um pouco mais firme Então a gente precisa Estar lidando Com essas questões Precisa definir E separar as linhas Quando é disputa Eu corrijo Porque eu exijo Que a minha liderança Que eu seja o líder Da minha casa Então eu preciso Corrigir mais firmemente E quando É Simplesmente Um cão Que está mordendo Porque é um filhote Tem que trocar a dentição Tem que ver Como é que é o mundo E tal Gente Pode ser corrigindo Posso pegar um outro Brinquedinho Eu estou sem brinquedo No momento Pegar um telefone Ele está mordendo Aqui no meu braço Ele vem com o brinquedinho O que ele quer Isso aqui faz Para o instinto De caça do cão Tudo que está mexendo É melhor Eu começo a mexer Aqui do lado Ele se larga No meu braço Já vem Para o que eu não quero Para o que eu quero Então é um ótimo exercício Que eu uso Para isso De tal E Tiana chegou Oi Tiana Boa tarde Seja bem vindo Lembrando Tiana Que amanhã Vai sair o vídeo De como apresentar Um outro cão No seu bando É amanhã um vídeo Eu vou ter que dividir Em dois Porque ficou longo Então A gente precisa definir isso Quando o cão Está disputando Porque desde filhote Ele já está disputando Não tem jeito Não tem jeito Se faz parte Do instinto animal Tem que ter uma cadeia ali Uma cadeia hierárquica E se nós humanos Não soubermos lidar Com essa cadeia hierárquica A gente sempre Vai sofrer esse tipo De problema Aí o cão Vai ficar mordendo 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 Aí você acha Que é brincadeira Ah é um filhote É bobando E deixa pra lá E deixa pra lá Só que na leitura Do cão Está sendo sempre Estou ganhando desse cara Estou ganhando desse cara Estou ganhando desse cara Então ele é o 02 Eu sou o 01 E essa é a conversa E quando você quer Corrigir lá na frente Você tem uma reação Mais forte desse cão Porque ele aprendeu A ser líder Porque você deixou Você deixou o cão Decidir que posição Que ele vai ficar Na cadeia hierárquica Então esse vai ser um tema Que depois a gente vai Precisar discutir Bem firme Então a gente precisa entender isso A Ana está até aí perguntando Cachorro bravo Que não convive com cachorro Que não convive com cachorro medroso É como se o cachorro medroso Ativasse a raiva no outro Não Aí tem que ver É uma pergunta bem bacana A gente precisa primeiro Entender uma coisa O que que vem a ser esse cão bravo Eu chamo aqui Tem um temperamento Que a gente fala É o cão agressivo Quem é o cão agressivo? O cão agressivo É aquele que morde Praticamente sem motivo nenhum Ele não gosta Se ele não gosta de pessoas A pessoa entrou no espaço dele Botou o dedinho pro espaço dele Ali da grade do portão Ele vai lá e mete o dente Não tem Ele não precisa avisar Ele não precisa ter motivo Ele simplesmente vai e morde Esse é o cão agressivo Esse cara precisa de adestramento Uma coisa mais intensiva Porque precisa de muito trabalho E se for um cão alfa Eu já falei com vários clientes Meu filho Manda isso aí Pra alguma pessoa Que está acostumada A viver com cães Porque ele precisa De um líder bem dominante Então a gente precisa Separar um pouco isso O cão medroso Ele morde por medo E só morde Quando ele é Extremamente acuado É igual o gato acuado O gato foge de tudo Quanto é jeito que você Na hora que você prensa Ele no canto Sai de baixo O cão medroso Ele trabalha mais ou menos Nessa linha aí também Pra gente poder Estar trabalhando Por exemplo A Julia está perguntando De florais Como é que Como é que os florais Podem auxiliar nessa questão Eu não Não fiz ainda Um estudo amplo Sobre florais Eu acho que aí A gente precisaria De uma ajuda De algum veterinário Que tenha uma certa Experiência nesse ramo Pra gente poder entender Nos seres humanos Os florais Tem uma porcentagem Boa aí De ajudar Fala Lua Boa tarde Então a gente Ainda precisa Estar visualizando Isso aí Então a gente Ainda precisa Estar fazendo Mas é boa Essa pergunta Julia Vamos trazer um veterinário Outro dia Pra conversa Pra gente Discutir essa questão Como é que a gente Pode fazer Com os cães Muito agitados Ou cães Muito medrosos Enfim A Roberta Por exemplo Pra trazer Outra questão De briga Minha hotvary Só bate no negão Porque será Bom gente Aí é aquilo Que eu estou falando Quando a gente Começa a pensar Em cão Que está brigando Com outro cão A gente precisa Primeiro identificar Que momento Que esse cão Bate no outro Que momento Que esse cão Morde É quando eu estou Fazendo carinho Num negão Que a outra Vem pra morder Uma colega Lá do sul Me falou ontem Que tem duas Bulldog Acho que é francês As bichas Briga Teria se matar Mas a noite As duas Dormem juntas Numa boa Não tem problema nenhum Bom Não é agressividade Com certeza Não é agressividade Porque se fosse agressividade A questão do cão alfa Uma disputa ali De hierarquia mais forte Gente Ia matar Então Ali tem um gatilho Que está escondido Pra eu poder Identificar o gatilho De cada caso Aí eu tenho que Entrar no caso Ver a rotina Ali da família Pra gente poder ver Né Então Geralmente É essa questão É descobrir o gatilho Quando eu descubro Qual é o gatilho Por exemplo Eu estou fazendo carinho Num cano Igual a Raquel está falando O outro está vindo E o outro está vindo Aqui Já com aquela postura Mais dominante Já está com o cara Amarrado Só que ele faz A cara amarrada Pro cachorro Que está recebendo carinho Gente Duas opções Eu já corrijo Antecipadamente Porque quando Eu sei qual é o gatilho Eu me preparo Para a correção Aí que está O meu fator De correção O cão já está Eu vou fazer carinho Nesse E o outro já está vindo Lá de cara amarrado Eu já corrijo ele Antes de chegar aqui Vou esperar O cachorro chegar aqui Pra brigar Eu corrijo o cachorro antes Então já é uma Grande deixa Fala Cheiro Vamos treinar Cheiro Vou ter que fechar Só um minuto Então gente São muitas questões Principalmente Nessa questão De agressividade Os cães que mordem Mas Que a gente vai poder Estar discutindo Mais a frente Eu espero Que tenha ajudado Alguns aí Com essas pequenas dicas Deixa eu só Dar um Um adendo Nessa questão Ah poxa Identifiquei Identifiquei Que o meu cachorro Só ataca o outro Quando eu estou fazendo Um carinho nele Bom gente A gente precisa Vou voltar lá Pra questão da cadeia hierárquica Se eu estou trazendo Um cão novo Pra minha matilha Gente Mantenha a cadeia hierárquica Temos que fortalecer Já tinha um cachorro Ali dentro Não dá pra eu dar Mais atenção Pro cachorro Que está chegando Do que o outro Que já está lá Porque o outro Está numa posição Vamos lá 05 da família 05 Chegou um cachorro novo No instinto Daquele cão Ele já entrou Num estresse Será que esse cachorro Vai querer mandar em mim Porque eu já estou aqui Aí o cachorro Quer mandar em mim Não é questão de ciúme É questão da cadeia hierárquica Então ele já começa No comportamento dele No caminhar Ele já começa a manifestar Que eu cheguei aqui primeiro Eu já estou na cadeia E ele começa a fazer teste Com esse cachorro novo Porque ele precisa saber Qual era esse cachorro novo E aí o dono Instintivamente Aí o amor Ah é um filhote Que coisa linda Bola de peixe Aí quer ficar só passando a mão No filhotinho E o que já estava lá O 05 Começa a olhar aquilo Opa Esse cachorro é uma ameaça Para mim E aí as brigas começam A surgir E aí a gente fala assim Pô do nada Esse cachorro é ciumento Tem como tirar isso gente Primeiro Fortalece aí Cadê a hierárquica Quer dar cachorro no filhotinho Dá carinho primeiro No que está na casa Mais tempo Depois você vai lá No filhote e dá carinho Se o mais velho Por acaso Se sentir tocado com isso Você corrige Porque se você For o líder da sua casa E corrigir ele mais velho Ele já está entendendo Opa Ele já falou comigo Mas a tendência do cão Criar um problema Porquanto disso É muito menor Porque você já fortaleceu Você já Sem falar nada Eu já falei para ele Só de passar a mão nele Eu já falei Primeiro você Ele é o segundo Opa Acabei com a disputa Entendeu? A Raquel está perguntando E a fêmea chegou O filhote E hoje Ela queimando A gente precisa pensar Que cada cão É um cão Fala aí Fábio Boa tarde Cada cão É um cão E cada cão Tem um comportamento Para quem tem dois filhos Sabe do que eu estou falando Cada filho É diferente Você pode Você cria do mesmo jeito Mas cada filho Tem um cagoete diferente Cada filho Tem uma doideira Cada filho Tem uma coisa boa A vida é assim Cachorro também É da mesma forma A questão é Qual é o grau De dominação Do cão E qual é o grau De submissão Do cão É isso aqui Que nós como adestradores Avaliamos Então o cão Ele chega na casa Completamente neutro Mas ele já tem Uma genética Ele já tem Um temperamento natural Então pode ser Que ele tenha Nascido um pouco Mais equilibrado Então ele chega na casa E vê qual é Mais tranquilão e tal Enquanto que Os cães Não é só mulher não Davi Cachorro macho Também tem esse tipo De problema Então O cão que já nasce Mais equilibrado Ele chega na casa E quer ver qual é Quer ver quem é que manda Quer ver quem é que não manda O cão que é mais medroso Então ele quer ficar Mais pelos cantos E vai vendo qual é Aí Eu geralmente Solto o vídeo De amanhã Gente Que eu estou soltando amanhã De como apresentar o cão Vai trazer essa resposta Para vocês Não vou nem entrar muito Nesse assunto não Porque amanhã Já tem um vídeo aí Falando sobre isso Enquanto que O cão que já tem Ou está mediano Já tem um certo grau De dominância Se ele vê que Ninguém quer mandar Ou não quer mandar Ele começa a se manifestar Ele vai aprendendo A ir dominando Porque Você vai mexer nele Ele dá um rosnado Sei lá Por qualquer motivo Você dá um passo para trás Mandou recado para ele Opa Essa dona tem medo Mas é isso aí Minha gente Olha só Por hoje Eu estou fazendo um teste aqui Só estava querendo dar uma olhada Para ver como é que está Agradeço a todos Que tenham vindo Espero que eu tenha dado Alguma informação geral Sobre o assunto Dentro de instantes E vou te falar Daqui uns 5 Ou 10 minutos No máximo Eu vou estar entrando Para o YouTube Vou puxar também Um ao vivo Porque eu estou fazendo Uma avaliação Para saber Como é que vai ser Na semana Se eu vou puxar Para o YouTube Ou se eu vou puxar No Instagram Como é que a live Fica melhor Para a gente estar discutindo Tá bom? Raquel Está falando aqui Alão O mais velho Nós adotamos Veio da rua Pode ser por isso Que ela mesmo Chegando depois Tomou conta? Não Não tem a ver Com o momento Da chegada Não tem a ver Se o cão Vem da rua A conversa aqui É cadeia hierárquica O dono tem que aprender A mandar na casa Quando o dono Aprende a mandar na casa Ele corrige os excessos De um Corrige os excessos Dos outros O vídeo de amanhã Vai esclarecer isso melhor Tá Raquel? Pula para o vídeo de amanhã Quero ver todo mundo De olho Na tocaia Previsão de chegada Às 17 horas do vídeo Provavelmente Eu vou fazer a chamada No Instagram E vou levar o vídeo todo Para o YouTube Porque o vídeo Já está com 15 minutos Gente Então é um pouco Mais complicado Para entrar No HGTV No IGTV Então provavelmente Eu trago a prévia Para o Instagram E jogo ele lá Para o YouTube Fica ligado aí Fica na tocaia Daqui a 5 a 10 minutos Eu vou para a live Para o YouTube Tá bom Obrigado aí Para poder Me ajudar Nessa avaliação A Gisele está falando Que é o único lugar Que ela consegue ver Não gente Vai conseguir dar conta Disso aí Fala aí João Como faz para diminuir Ou até fazer os cães Pararem de latir Em apartamento Caramba malandro Puxou Mas Essa pasta bacana Aqui Vamos fazer o seguinte Então João Vamos partir lá Para a live do YouTube Vamos começar Com essa pergunta aí Parceiro Valeu Vamos seguir Por enquanto aqui A gente vai fechando Por aqui Vamos partir para outra Porque hoje Hoje estou mais direcionado Para ir para o teste Quero agradecer muito Vocês aí Por me ajudarem Nesse teste aí Vamos para lá Para a gente ver Como é que a gente Desenrola essa conversa Valeu Amandinho Amanda Chama lá a colega Eu acho que é Jaqueline Juliana Chama ela para ir lá Para o YouTube Para a gente discutir O cão que late muito E aí me lembra lá Dessa briga de cães aí Porque eu vou dar Uma ideia para ela Valeu Gente Um abraço aí Vamos chegando Até a próxima aí